Olá, pessoal! Vamos aqui com a nossa série Crise na Ucrânia, entendendo o que está por trás desse conflito e mais detalhes a respeito da história que nos trouxe até aqui. Hoje a gente vai conversar com o professor Thomas Toledo, que é doutor em Arqueologia da USP, pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, de onde ele vai conversar com a gente hoje. E ele estuda antigo, sua economia, papel na geopolítica e no colapso da idade do bronze. Então, vamos lá. Bom dia, professor! Tudo bem? Bom dia, Luísa! É uma honra estar aqui com você, com toda a equipe aí do Eduardo, com todo o pessoal que está realizando esse trabalho de trazer aqui esse pensamento crítico num momento crítico da humanidade, né? Pois é, é um problema bastante complicado, acho que um momento de inflexão, eu diria, talvez. Mas eu queria começar com você falando que, porque eu, na verdade, te chamei aqui por causa de um texto seu que eu li, que circulou nos meus grupos de WhatsApp. Então, antes da gente entrar no seu texto, eu gostaria que você contasse, para quem está acompanhando a gente aqui, o que era o Conselho Mundial da Paz da articulação da juventude dos BRICS? Tá, bom, são duas coisas distintas. O Conselho Mundial da Paz, ele foi fundado, após a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, por uma série de cientistas, inclusive pessoas famosas, como o Merrick Uri, e o próprio Albert Einstein circulou um pouco perto desse movimento. Então, foi um movimento que reuniu cientistas, muitos deles ligados à questão nuclear, reuniu líderes de países, a maioria do bloco socialista, que estavam interessados em construir uma cultura de paz. Bom, esse movimento foi muito influente nos debates sobre o desarmamento, ao longo do século XX, mas, com o colapso da União Soviética, ele entrou numa certa crise de identidade, porque isso levou a uma série de reconfigurações. E aí, o que me trouxe ao Conselho Mundial da Paz foi que a atual presidente é a Socorro Gomes, que é uma brasileira, então já tiveram pessoas de vários lugares do mundo que presidiram, e atualmente é uma brasileira. E, por um período aí de quatro anos, eu fui assessor dela, e fui também secretário-geral do SEBRA Paz, que é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, que é uma entidade afiliada ao Conselho Mundial da Paz. E o Conselho Mundial da Paz, inclusive, ele tem, ele participa de algumas articulações multilaterais dentro da própria ONU, nesse debate sobre a questão do desarmamento nuclear, a questão da construção da paz enquanto uma cultura universal. Porque muito se discute no âmbito das forças políticas sobre a questão trabalhista, a questão racial, a questão de gênero, a questão econômica, mas pouco se discute do direito que a humanidade tem à paz. E o direito à paz é uma construção, porque a paz não tem que ser vista como uma coisa idealizada. Não adianta a gente todos darem as mãos e soltarem pombinhas brancas. A questão é a gente compreender o que leva à guerra, qual que é a raiz do conflito. E é exatamente esse debate crítico que é necessário a gente fazer hoje, porque é muito bonito a gente falar na paz sem atacar o problema. Qual que é o problema? No caso da guerra da OTAN, vou até chamar assim, é porque ela está expandindo as suas fronteiras em direção à Rússia, e a Rússia chegou no momento que ela disse que não vai mais aceitar isso. E aí estourou um caldeirão, então era algo que já estava sendo cozinhado há muito tempo, e que se chegou a uma situação de... Eles estão empurrando para uma definição de uma questão que vem desde a dissolução da União Soviética, nesse caso especificamente. E todo mundo já sabia que isso ia acontecer, se continuasse essa expansão da OTAN. Até o Henry Kissinger sabia disso. Exatamente. Então, agora a gente pega do outro lado também um grupo que tem como líder o Putin, e que é cercado também de pessoas que têm uma mentalidade realmente expansionista, ou de voltar à grande Rússia de outros tempos. Então foi uma combinação realmente muito interessante, para não dizer outra coisa. Porém, para além disso, a gente tem a situação da Ucrânia em si, que também é um outro caldeirão, que também precisa ser analisado com mais calma, com mais profundidade, para além desse discurso heróico que se construiu em torno dos Elensky, em torno do mito da democracia ucraniana que está lutando pela sua... Então, eu queria que você contasse o que era essa articulação da juventude dos BRICS, da qual você fazia parte, e que te levou a conhecer um lado da história da Ucrânia, que acho que hoje pouco se fala no Brasil, que as pessoas precisam conhecer. Bom, o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ele foi um critério que foi definido inicialmente pelo próprio mercado financeiro, no caso, Goldman Sachs, quando ele previu que as grandes economias do mundo seriam Brasil, Rússia, Índia e China. Então, essa ideia foi levando, e aí nós temos uma condição especial para o surgimento dos BRICS, que foi a crise, a grande crise do capitalismo de 2008 e 2009, e naquele momento nós tínhamos um governo que tinha uma política externa altiva e ativa, que tinha uma política externa de projeção do Brasil, e, a partir disso, na época chanceler Celso Amorim, ele começou a articular, junto com o Lavrov, junto com a chancelaria chinesa e indiana, a construção da primeira cúpula dos BRICS. E aí esse movimento foi um passo muito importante e se chegou à conclusão de que era preciso ter um ator africano também para se construir os BRICS. E aí foi convidado, no segundo momento, a África do Sul, e aí se consolidou esse formato dos BRICS e ele começou a ser um encontro de civilizações que passaram a debater uma ordem diferente daquela imposta pelo assim chamado Ocidente. E esse ponto que eu gostaria, depois de dar um destaque, no final da nossa fala, porque eu acho que a gente ainda está vendo as coisas sobre o paradigma da Primeira Guerra Fria. E a Segunda Guerra Fria, nós temos um novo paradigma que a gente precisa observar, senão a gente vai enxergar os movimentos das peças erradas. Mas só explicando o que foi a juventude dos BRICS, e como era um assunto, naquela época eu estava dedicado muito às relações internacionais, já pelo Conselho Mundial da Paz, estava viajando o mundo em atividades, então a juventude dos BRICS foi algo que veio a calhar. Apesar de que na época eu já achava meio anacrônico, porque eu já estava com mais de 30 naquela época. E eu já achava que eu já não era tão jovem, mas os conceitos de jovem que a gente tem no Brasil é diferente dos russos e dos chineses. Então, para os chineses, 40 anos ainda é jovem, para o russo ainda é jovem. Então, de certo modo, essa juventude do BRICS foi algo que a gente conseguiu construir naquela época. Hoje, não sei como é que está, porque depois do golpe de 2016, eu me afastei totalmente desse cenário, dessa articulação, mas eu tive condições, por exemplo, de levar delegações brasileiras para eventos, inclusive de ciência e tecnologia. Nós conseguimos premiar alguns cientistas brasileiros, conseguimos também participar da cúpula, por exemplo, em UFAR, que a então presidente Dilma Rousseff presidiu a delegação brasileira e depois veio a da juventude, eu que estava presidindo. Então, foi uma honra ter sentado na mesma cadeira que a nossa chefe de Estado. É claro que nem se compara, a juventude é uma articulação pequena, comparado com o que é uma delegação de Estado, que envolve empresariado, movimentos sociais, diversos setores. Mas foi uma honra, foi um momento muito rico da minha formação e também uma contribuição que eu dei para o Brasil para se integrar com outros povos que não apenas o Ocidente, que é exatamente onde eu considero que o Brasil precisa parar de focar a sua atenção e voltar-se a se constituir enquanto civilização brasileira, contra civilização latino-americana. Mas esse é o assunto que eu quero deixar... Imagina se essa construção do BRICS tivesse continuado no ritmo que vinha, o papel que o BRICS poderia desempenhar agora numa negociação a respeito desse conflito na Ucrânia, por exemplo. Exatamente. Eu acho que assim, aqui tem uma chave que a guerra da Ucrânia, ela bagunçou completamente o cenário político que estava se cristalizando no Brasil. Porque nós tínhamos o seguinte, uma noção bem clara de que ia ser uma eleição polarizada entre esquerda e direita. E aí o conflito da Ucrânia, ele dividiu a esquerda e dividiu a direita. Porque na prática, ele trouxe a grande divisão. É por isso que eu digo que nós precisamos parar de olhar esse conflito sobre o prisma da Primeira Guerra Fria e olhar sobre o prisma da Segunda Guerra Fria. Então, o que está acontecendo? Na Primeira Guerra Fria, a disputa era entre dois sistemas globalizantes, que era o sistema capitalista e o sistema socialista. Ambos os sistemas propunham uma solução para toda a humanidade. E ambos os sistemas traziam em si uma espécie de... Um chamava de globalização, outro de internacionalismo proletário. Mas a ideia era a integração no mundo. Só que a gente teve o fracasso dos dois sistemas. E nós tivemos esse fracasso porque a humanidade ainda não estava preparada para algo universalizante, porque ela ainda não tinha resolvido um problema estrutural. E aí eu quero voltar para um teórico que muita gente joga pedra nele, mas que eu acho ele essencial para a gente entender o momento atual, inclusive o conflito na Ucrânia, que trata-se de Samuel Huntington. Eu sempre fui crítico ao Huntington porque eu considero ele um porta-voz do imperialismo ocidental. Entretanto, a análise que ele fez é fundamental para a gente entender o que está acontecendo hoje na Ucrânia, que se trata exatamente da definição da nova fronteira do Ocidente e da nova fronteira da civilização ortodoxa, no caso, tendo como centro a Rússia. Então, muito mais do que um projeto expansionista do governo russo, se trata exatamente de uma redefinição dessas novas fronteiras dessa civilização. e isso envolve tanto o leste europeu quanto a Eurásia, e é por isso que a China já percebeu esses movimentos e a China, ao mesmo tempo que ela quer contestar a nova ordem imposta pelo assim chamado Ocidente, a China também, ela percebe que uma grande movimentação se está dando em torno do mundo, porque essa movimentação que a Rússia está fazendo na Ucrânia, ela inclusive nos traz um debate sobre a ordem de vestifalha. Todos os acordos internacionais que vieram desde a Primeira Guerra Mundial, mas especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, estão sendo revistos. E isso porque o colapso da União Soviética deixou uma série de questões mal resolvidas, porque ali você tinha um tipo de nacionalismo que veio com o Lenin, que se transmutou na época do Stalin e que depois do Stalin ele passou por uma série de revisões, mas ele tinha uma essência, se tratava de uma ideologia internacionalista que integrava os povos dentro de um único sistema. Só que quando você rompe essa noção, e é exatamente por isso que eu tenho dito que nós não vamos ter uma nova União Soviética de novo, e se tiver vai ser uma outra configuração, mas quando se se desmorona aquele sistema, é preciso criar uma nova ideologia. E qual que é a nova ideologia que se pretendeu construir? Na verdade, uma velha, um nacionalismo. E o nacionalismo, ele sempre é construído a partir da noção de eu e o outro. Então, o que são os caracteres essenciais do nosso povo, da nossa identidade, da nossa cultura, e o que nos delimita com relação aos outros? E aí, entendendo essa lógica, e aí, durante o governo George W. Bush e o Huntington era muito lido, então, os Estados Unidos traçaram ali uma estratégia, e aí, isso não foi uma questão consensual dentro do establishment dos Estados Unidos, que nós temos George Kennan, que é exatamente o pai da própria teoria da Guerra Fria, que ele entendeu essa divisão do mundo, ele foi um crítico da expansão da OTAN. Então, dentro dos Estados Unidos, há um debate entre os think tanks dos Estados Unidos, e esse debate foi ganho pela visão atlanticista. E a visão atlanticista, ela é muito encabeçada pelo Partido Democrata, mas também o Partido Republicano não é uma linha divisória com relação a isso. Então, é preciso a gente entender o que está além das aparências. E aí, por que que no Brasil houve essa divisão, houve essa divisão entre pessoas que apoiam a Rússia, pessoas que apoiam a Ucrânia, e o que eu estou chamando é que o Brasil não tem que ter lado, mas o Brasil tem que ter princípios para lidar com essa situação. E eu vou explicar aqui rapidamente. Desculpa estar sendo muito rápido, mas é que o nosso tempo é muito curto, e essas reflexões, eu acho que elas são importantes para o mundo atual. Então, a esquerda, ela se divide basicamente entre duas esquerdas. Uma esquerda que ela tem aquela tradição mais, como é que eu posso dizer, voltada para essa questão da luta de classes, para a questão nacional, ou o que chamariam de uma antiga esquerda. E existe uma nova esquerda que ela é totalmente ocidentalizada, que ela procura emular o que a esquerda dos Estados Unidos e da Europa fazem. E aí nós temos uma direita que é exatamente a mesma coisa, uma direita que procura ser nacionalista, que procura voltar aos princípios que eles chamam de conservadores, e nós temos uma direita que ela é liberal no sentido de se integrar aos grandes fluxos comerciais, abrir as fronteiras. Então, nesse sentido, a guerra da Ucrânia basicamente polarizou em dois grupos. Um grupo que seria essa esquerda que a direita chama de globalista e que a esquerda chama de neoliberal, e um outro grupo que a direita se chama conservadora e que a esquerda a gente pode chamar de esquerda nacionalista, esquerda antiimperialista, esquerda nacional-desenvolvimentista. Então, é um campo bastante difuso, mas por isso que a gente vê que isso embaralhou o cenário, porque, na verdade, não dá para a gente também trocar esses polos por outros dois polos, porque também seria artificial, mas observar que existem nuances enquanto perspectivas, e hoje eu acho que o grande conflito do Brasil não é mais entre a esquerda e a direita, mas entre ocidentalismo e uma saída nacional, uma saída latino-americana, e é esse o ponto que eu acho que o Brasil precisa se perceber. Eu vou dizer aqui uma coisa que jamais eu faria, mas o governo Bolsonaro, que é um governo que eu me oponho radicalmente, ele teve uma atitude correta com relação ao conflito da Ucrânia até agora. Eu concordo em gênero e número e grau e, inclusive, a diplomacia brasileira na ONU teve uma postura absolutamente correta dentro da nossa tradição de promover o diálogo, a paz e levar a diplomacia como a forma de resolver conflito. Não posso ir fazendo a crítica ao Conselho de Segurança por não estar liderando o papel de diálogo. Achei perfeito. O Conselho de Segurança adotou uma postura punitivista, tomando o lado no conflito, sem promover, sem abrir o espaço para o diálogo, como disse o embaixador brasileiro na ONU. Então, realmente, acho que, nesse ponto aí, esse governo, se foi porque delegou aos diplomatas a liderança dessa questão e eles têm uma leitura mais apropriada ou por que, eu não sei, mas que adotou uma postura correta, me parece que sim. Agora, eu queria lhe pedir para explicar um pouco do que você conhece da Ucrânia, dessa experiência que você tem a respeito das forças políticas internas da Ucrânia, sobre as quais pouco se fala ou sobre as quais há um esforço de escamotear e botar para debaixo do tapete o que existe ali de força muito presente, neonazista, fascista. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com isso. Isso é um pouco da herança da Primeira Guerra Fria que a gente ainda vai enfrentar por alguns séculos aí na transição, décadas talvez, dependendo da situação. Eu tenho insistido nessa questão, eu vou ter que escrever um artigo acadêmico sobre isso, porque realmente é um novo paradigma que está surgindo, a ideia de que existem duas guerras frias e eu assino embaixo o que diz o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira em seus dois últimos livros, um intitulado A Segunda Guerra Fria e o outro intitulado A Desordem Mundial. Então, eu indico esses dois livros enquanto referências para a gente entender esse cenário. Inclusive, esse tema da Ucrânia, não lembro exatamente qual dos dois livros, ele passa um pouco por esse assunto. Mas eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal. Eu me recordo que logo depois que teve o golpe da Ucrânia em 2014, eu participei de um congresso da Federação Sindical Mundial e nesse congresso eu conversei bastante com um sindicalista da República Popular de Lugansk. Então, foi depois de 2014 e depois também do Massacre de Odessa, que depois eu vou falar um pouquinho dele. E eu me lembro bastante como ele me colocou um cenário ali que simplesmente era uma situação completamente ignorada. Coisa que também quando eu fui diversas vezes para a Rússia, eu conversava com ucranianos que vivem na Rússia e com russos envolvidos com as questões geopolíticas. E é engraçado, porque a gente aqui de fora pensa que russo e ucraniano são dois povos distintos, mas é a mesma coisa que a gente falar brasileiro e paraguaio, são muito parecidos em termos de identidade, eles vivem juntos, então tem muito ucraniano que vive na Rússia, muito russo que vive na Ucrânia, porque essa nacionalidade ela é uma construção também. E o que acontece é que quando em 2014 o Ocidente decidiu fazer um golpe na Ucrânia, tratava-se exatamente de uma disputa por essa linha de fronteira entre o Ocidente e o Leste Europeu. E aí, esse golpe de Estado, na época, a embaixadora dos Estados Unidos, Victoria Nuland, ela teve um áudio que vazou no qual ela falou F, asterisco, asterisco, European Union. E ela disse o seguinte, nós gastamos 5 bilhões falando aqui, traduzindo com uma linguagem clara, eles gastaram 5 bilhões de dólares com o golpe e eles queriam ditar os rumos e não a União Europeia. Então, o que ela queria dizer é o seguinte, cala a boca, União Europeia, quem vai dizer o futuro da Ucrânia somos nós. E nesse conflito da Ucrânia, que eu classifico como uma guerra por procuração, ela, o que aconteceu de 2014 pra cá foi exatamente o despertar de grupos nazistas, neonazistas e bandeiristas. E isso tem que ser entendido da seguinte forma, isso faz parte de uma estratégia. o Ocidente muitas vezes e aí os serviços de inteligência, eles financiam grupos fundamentalistas religiosos ou ultranacionalistas pra poder criar as cunhas necessárias em cada lugar. Então, vamos aqui dar um exemplo que tá bem documentado pra não dizerem que eu sou conspiracionista. Na guerra do Afeganistão da década de 80, os Estados Unidos investiram no Talibã, no que? Nos mujahidins que depois viriam parte deles armaram os mujahidins pra eles enfrentarem a Rússia e depois eles se tornaram os terroristas. Exatamente, não vou dizer que o Talibã é mujahidin porque tem diferenças, enfim, mas de lá surgiu e os mujahidins eram fundamentalistas muçulmanos pro olhar daquele tempo, então eles foram criados como a cunha pra evitar com que a União Soviética conseguisse ali manter a sua influência no Afeganistão. Porque o Afeganistão, pra quem conhece a literatura da geopolítica, se trata exatamente do Hurtland, da Eurásia e segundo as teorias geopolíticas aí mais conhecidas, quem controla a Eurásia controla o mundo. Então... Sim, mas vamos voltar lá pra Ucrânia. Vamos voltar pra Ucrânia, tá. Então, a Ucrânia, nós temos um uma emergência desses grupos, esses grupos são financiados a partir do Ocidente, inclusive o próprio George Soros é acusado de ter financiado esses grupos, porque o George Soros ele sofreu algumas sanções ali na Rússia e enfim. Então... Eu vou objetivar aqui um pouquinho. Essa revolução da Ucrânia que muita gente chama de golpe de 2014, ela tinha nas ruas, os manifestantes nas ruas tinham grandes estandartes com a figura do Estepã Bandeira. Exatamente. Então, vamos lá, quem foi o grande Estepã Bandeira usado como herói dessa chamada revolução? Tá. O Bandeira ele foi um líder de inspiração fascista ucraniano que combateu a Ucrânia soviética, foi depois morto inclusive pela KGB pelo serviço de inteligência acho que na época era a MKVD ou KGB enfim, um dos dois serviços de inteligência da então União Soviética mas ele foi um colaborador do nazifascismo durante a ocupação da Ucrânia e esse figura ele foi ressaltado exatamente porque eu tava dando esse contexto de quem financia porque senão a gente tira do contexto de a quem esses grupos trabalham esses grupos na verdade eles trabalham pra trazer um sentimento anti-soviético e por que trazer um sentimento anti-soviético? porque a União Soviética ela era a integração da Rússia com a Ucrânia e com outros países mas estamos agora tratando esses dois então quando você cria uma ideologia que é nacionalista e que vê nós versus eles essa ideologia ela é funcional e eu recordo aqui que tinha um líder português que ele sempre dizia o fascismo nunca nasce por geração espontânea o fascismo sempre ele é financiado pra poder nascer e é exatamente por isso que eu comecei explicando as fontes que estão por trás porque se a gente entende só superficialidade a gente não vai à causa então esses grupos foram insuflados financiados e passaram a fazer parte do cenário político da Ucrânia a Ucrânia se tornou epicentro do nazifascismo no mundo então esses grupos promoveram o massacre de Odessa que foi desse artigo que a senhora citou e que eu acompanhei na época em tempo real recebendo notícias ali em tempo real o pessoal ficava mandando as fotos e mandando coisas porque na época eu estava integrado nessas redes e foi uma coisa extremamente chocante conta o que aconteceu professor porque as pessoas no Brasil não sabem tá então todo dia primeiro de maio é o dia internacional do trabalhador quase no mundo inteiro menos aqui nos Estados Unidos que é onde isso começou e devia ser mas os trabalhadores que voltaram no dia primeiro de maio na cidade de Odessa onde há uma grande sede dos sindicatos que junta é uma espécie vamos pensar uma central sindical trazendo aqui para uma linguagem que os brasileiros vão entender e eles voltaram para fazer ali uma comemoração estavam bastante apreensivos com o que estava acontecendo na Ucrânia naquele momento e foram surpreendidos com o ataque de mais de mil nazistas que ninguém tinha ideia de onde aquilo surgiu aquilo saiu sabe explodiu do nada é como se abrisse se tivesse um armário ali que fechasse os nazistas ali 70 anos atrás na segunda guerra mundial de repente abrisse aquele armário e eles saíssem um armário não vamos dizer abriu a tampa do bueiro bueiro melhor melhor bueiro e aí abriu aquele bueiro e saíam esses ratos e eles cercaram a sede dos sindicatos a casa dos sindicatos proibiram todo mundo que estava lá de sair quem tentou sair eles mataram e colocaram fogo então muita gente morreu carbonizada calcula-se aí eu vejo as estatísticas variam entre 40 48 pessoas que morreram e 200 pessoas que ficaram feridas algumas com sequelas e no dia seguinte os nazistas pegaram essas fotos das pessoas carbonizadas e começaram a fazer memes dizendo que esse era o futuro dos comunistas na Ucrânia que isso que eles tinham que fazer com quem saudava o período soviético e aí o que eu o que eu tento dizer é o seguinte nós que nascemos no século XX tendemos a ver esse conflito como um conflito do século XX dessa ideia da primeira guerra fria só que se a gente for entender que essa é uma disputa entre nazistas e comunistas nós vamos estar vendo o paradigma errado porque os nazistas foram colocados no conflito da Ucrânia para serem anti-russos muito mais do que anti-comunistas e por que eles combatem os comunistas porque os comunistas na Ucrânia e na Rússia são aqueles que propõem uma integração dos povos que é diferente do que pensa o Putin por exemplo o Putin pensa na grande mãe Rússia são duas visões diferentes que existem ali no leste europeu inclusive porque o Putin se influencia muito pela quarta teoria política e o Partido Comunista da Federação Rússia e o Partido Comunista da Ucrânia são partidos leninistas e aí nós temos dois tipos de nacionalismo sendo construídos naquele momento naquele contexto então é importante a gente entender que o nazifascismo da Ucrânia também se radiou para o Brasil e eu cito aqui dois exemplos que é o exemplo do 300 do Brasil que foi aquele movimento liderado pela Sara Giromini que adotou o pseudônimo de Sara Winter e ela não adotou a toa porque Sara Winter era um espiã nazista e todo aquele movimento ele se inspirou na mesma estética nazista que era de Goebbels que os nazistas ucranianos eles utilizam eles fazem desfiles com tochas eles fazem desfiles usando swastik saudando Hitler e isso foi tentado no Brasil e o outro exemplo é aquele deputado que está preso com um tornozeleiro eletrônico chamado Daniel Silveira que ele foi para a Ucrânia e voltou dizendo que o Brasil tinha que se ucranizar e o que ele quer dizer com o Brasil se ucranizar ele estava vendo o quanto esses movimentos nazifascistas ganharam apoio institucional e a mídia ocidental ela sempre diz olha mas esses grupos são pequenos esses grupos não participam do governo isso a gente sabe que é uma questão falaciosa porque esses grupos eles são aquele cão bravo que é alimentado que eles dão a carne para eles ficarem comendo todo dia e na hora que precisa soltar esses bichos raivosos eles soltam então existe sim existe financiamento para esses grupos financiamento internacional e o governo da Ucrânia que é um governo de extrema direita e é isso que eu quero chamar atenção aqui porque a esquerda que está se dizendo solidária à Ucrânia ela tem que ser solidária ao povo ucraniano aos refugiados e às vítimas da guerra mas não à Ucrânia porque se ela for solidária à Ucrânia ela está apoiando o governo de extrema direita ela está apoiando um governo que proibiu os partidos de esquerda porque esses grupos nazistas depois que aconteceu o massacre de Odessa eles começaram a fazer uma devassa nos sindicatos e nos partidos de esquerda que tinham na Ucrânia que a gente o partido comunista da Ucrânia não é um partido era um partido que a gente classificaria aqui como centro-esquerda porque ali é uma tradição política diferente então era um partido equilibrado com posições ponderadas ali sobre a realidade da Ucrânia e esse partido ele começou a ser devassado tinha imagens que circulavam na época dos nazistas entrando ali e quebrando os objetos empurrando as secretárias ali pra fora com claros sinais de abuso jogando computadores pra fora queimando os livros eles fizeram aquela imagem clássica do nazismo queimando livros a gente viu na Ucrânia eles empilhando os livros da biblioteca dos partidos de esquerda e colocando fogo então é esse regime da Ucrânia que começou e todo mundo tá pensando que essa guerra começou em 2022 essa guerra tá desde 2014 com certeza a cronologia dessa guerra tá errada as pessoas tão pensando inclusive eu eu fiz uma reportagem sobre um artigo de um ex-embaixador americano que era embaixador na União Soviética no fim da União Soviética e ele fez um longo artigo explicando por que a OTAN não podia se expandir para o leste não podia chegar na fronteira da Rússia não podia o George Kena não Jack eu te digo depois o nome dele mas nesse artigo que ele escreveu ele cita um estudo de um professor da Universidade de Ottawa que mostrou fez uma investigação a respeito do massacre de Maidan né durante a chamada revolução Maidan mostrando que foram atiradores de elite que estavam nos prédios controlados pelos manifestantes que mataram mais de 100 pessoas ou seja foi o estopim que faltava para a derrubada do governo e que foi feito por pela direção da manifestação e a gente sabe financiada por quem então foi um golpe foi um golpe duro mesmo promovido intencionalmente com atiradores de elite e tudo para fabricar essa queda do governo isso dito eu queria saber o sindicalista que você conheceu se ele está vivo até hoje ou se ele foi atingido nesses ataques nazistas da Ucrânia eu me lembro que na época que eu conversei com ele ele era você via que ele era uma pessoa muito como que eu posso dizer ele era uma pessoa originalmente calma mas qualquer barulho que tinha ele assustava então as vezes assim eu lembro que a gente estava no restaurante ali caiu caiu alguma coisa ali um garfo alguma coisa de alguma mesa ele assustou sabe então e aí ele mesmo ele mesmo me falou ele percebeu que eu estava notando esse tipo de comportamento ele falou que era a coisa mais comum da vida dele ele está com a esposa dele na cama de repente eles ouviram um barulho e assim à noite correr para debaixo da cama como uma reação automática porque eles passaram por bombardeios muito pesados na região de Lugansk então foram bombardeios ali que o novo regime da Ucrânia o regime da Ucrânia de extrema direita que emergiu a partir de 2014 e que teve dois governos o primeiro foi o Poroshenko e agora é o Zelensky então esses regimes bombardeavam ali e deixaram esse sindicalista muito traumatizado e ele é apenas um recorte é um indivíduo e eu não tive mais contato com ele não sei sequer se ele está vivo eu me lembro que há uns anos atrás quando aconteceu alguma coisa eu mandei o e-mail e não tive resposta não sei se esse e-mail chegou se ele não chegou se ele foi interceptado se ele trocou de e-mail ou se ele está vivo não tem como saber ou seja essa argumentação essa argumentação do Putin de que há um genocídio em andamento ali é um exagero ou é pode ser levado ao pé da letra não não é um exagero não é um exagero porque o genocídio a classificação do genocídio ela tem uma questão étnica envolvida e ali claramente é um processo de limpeza étnica que o governo da Ucrânia tenta fazer no sentido de tirar os russos de lá massacrar e reocupar aquele território de outras formas então o que que acontece por que que essa guerra ela entrou numa nova fase então nós vamos ter quando a gente for contar a história dessa guerra ela começa em 2014 e ela passa por uma segunda fase em 2022 e é por isso que a leitura ela muda entre 2014 e 2022 tratava-se de uma guerra de limpeza étnica promovida pelo governo da Ucrânia e que jamais essa classificação foi aceita pela ONU porque nós sabemos ali que o Conselho de Segurança da ONU é controlado pelas potências que estão financiando essa guerra e ao mesmo tempo para a Rússia essa questão envolve uma questão de nacionalidade e a situação que estavam vivendo ali os combatentes então teve muitos vai e voltas desse processo e aí eu destaco os acordos de Minsk 2014 e 2015 que estabeleceram que a Ucrânia faria o cessar fogo e respeitaria a autodeterminação desses povos ou seja daria eles o direito deles terem o seu próprio regime político com eles ainda pertencendo em termos de país à Ucrânia geográficos exatamente só que eles iam ter a sua autonomia política só que isso nunca foi respeitado você precisa mudar a constituição da Ucrânia para poder fazer isso exato porque a constituição nova da Ucrânia que emergiu desse golpe ela proíbe o russo quer dizer não que ela proíbe ela tira o russo enquanto idioma oficial não, não está isso as províncias não elegem seus próprios governantes sim sim do ponto de vista então você teria que mudar a constituição para poder permitir que eles elejam seu próprio representante e tenham autonomia e isso nunca aconteceu exatamente e essa constituição ela tem esse formato que ela foi bem pensada para ser desse jeito porque na época o golpe de 2014 visava acima de tudo tirar o acesso da Rússia à Crimeia e a Crimeia para a Rússia é um porto de vital importância porque é o que garante o acesso da Rússia aos mares gelados aos mares quentes porque a Rússia tem o mar do norte acesso aos mares gelados mas eles ficam metade do ano congelados então a Crimeia para a Rússia é uma questão vital é uma questão de sobrevivência e por que que os Estados Unidos investiram tanto nesse conflito da Ucrânia em 2014 porque nós estávamos tendo um outro conflito que tinha se iniciado 3 ou 4 anos 4 é por aí 3 ou 4 anos antes que era o da Síria e o conflito da Síria e isso é muito importante porque as pessoas estão achando que tudo isso é isolado não nós temos uma reconfiguração do poder mundial então a Ucrânia é consequência da Síria porque quando os Estados Unidos criaram um novo mapa para o Oriente Médio o papel que eles tinham definido para a Síria é que a Síria ia ser partilhada entre vários países ali envolvidos por uma questão de geopolítica do gás uma série de coisas que envolvem um assunto que não vem ao caso agora inclusive essa questão do gás está relacionada à Ucrânia que também não vou entrar nesse detalhe agora mas aí o que acontece a Rússia ela percebeu que se ela perdesse o aliado sírio ela perderia o seu principal porto no Mediterrâneo que é o porto de Latak na Síria e ela perderia toda a sua influência no Oriente Médio e a Rússia entrou no conflito e conseguiu garantir a sobrevivência do regime do Bashar al-Assad e aí os Estados Unidos retalharam os Estados Unidos e a União Europeia porque a guerra da Síria era um plano deles como eles fizeram também na Líbia e eles retalharam com a guerra na Ucrânia só que quando você pensa no movimento você tem que já ter em seguida todos os outros pensados e a eleição dos helens que foi uma construção para você colocar um ator realmente porque o papel dele ali é ser um ator e eles precisavam de alguém exatamente com esse perfil porque ele precisa interpretar que ele é uma vítima ele precisa interpretar que ele é uma pessoa simples vocês podem ver que ele não está mais usando terno ele usa roupas comuns então todo escolher um judeu ainda por cima para poder dar aos jornalistas do Ocidente a possibilidade de falar usar essa máxima que tem sido usada como assim é um país que tem força nazista o presidente é um judeu mas essa é a questão do problema da gente interpretar essas identidades como algo absoluto porque a extrema direita judaica é a extrema direita ocidental ela é é a mesma extrema direita que tem os mesmos valores os mesmos princípios inclusive a própria Netanyahu é extrema direita e é judeu a beça exatamente exatamente então não é uma questão de ser judeu não é uma questão e ali pensando pragmaticamente para ele os nazistas estão a serviço dele não ele que está a serviço dos nazistas você pode não gostar de cachorro mas você tem um cão de guarda ali bravo que te segura dos bandidos ali teoricamente no ponto de vista dele o que ele faz fica ali com os cachorros então na verdade o que existe é um escamoteamento da mídia um escamoteamento hipócrita até que tenta ocultar a existência desses grupos mas esses grupos existem a Ucrânia é epicentro do nazismo no mundo ela promove essa ideologia e essa ideologia ela é muito usada para se dividir os povos então o nazismo nós temos que entender o seguinte existe uma diferença entre aquele nazismo criado por Hitler e esse nazismo atual porque o certo é a gente até chamar de neonazismo porque esse neonazismo ele é ele em geral ele é financiado por grandes países ou grupos exatamente com o objetivo de se criar essas cunhas de se criar essas divisões sociais perfeito professor acho que é isso quer dizer podia ter mais aí duas horas de conversa mas nosso tempo já passou porque era meia hora já tem quase uns 45 minutos porque esse assunto realmente tem muito para se explicar porque eu acho que especialmente no Brasil sabe-se praticamente nada a respeito dessa realidade né então a gente está naquele clima de fla-flu ali todo mundo tentando escolher um time que vai torcer e são dois times que realmente não tem absolutamente nada a ver com a gente né nesse sentido da gente se afiliar né exatamente porque existe existe um discurso sendo construído em torno dessa ideia da Ucrânia ser uma democracia e da Rússia ser uma ditadura e na verdade isso faz parte da retórica imperialista ocidental que eles sempre usam o tema da democracia para intervir nos países e para derrubar governos então sempre é a ditadura contra a democracia como se os Estados Unidos fosse um país democrático como se a Inglaterra alguém vota para a rainha da Inglaterra para o chefe de estado naquele país não, isso é um capítulo a parte definir o que é a democracia onde ela existe hoje né mas enfim exatamente então a democracia que existe naqueles países do leste não é a democracia ocidental e o que acontece na Ucrânia com certeza não é a democracia ocidental que as pessoas olham para lá e procuram ver o reflexo de si mesmos não então se tem pessoas de esquerda apoiando o regime da Ucrânia é melhor reverem essa posição é melhor reanalisarem aí estudarem um pouco os fatos porque são duas coisas distintas nós temos que condenar a invasão da Rússia porque é uma violação aberta da carta da ONU isso é uma coisa outra coisa é a gente tomar partido com relação à Ucrânia a Ucrânia não é um regime que se defenda porque primeiro que ela é um regime é uma guerra por procuração realizada pelo ocidente para definir as novas fronteiras da União Europeia e outra coisa que eu acho que é muito difícil a gente defender é a OTAN a OTAN é defensável e não existe uma força de paz ali existe uma força de agressão de expansionista enfim exatamente basta ver o que a OTAN fez em 91 no Iraque 94 na Somália 99 na Iugoslávia e isso que a Rússia está fazendo hoje os Estados Unidos já fez em 1999 depois fizeram 2001 no Afeganistão 2003 no Iraque então não dá para defender nenhum desses atores não o Brasil tem que ter o seu lado não dá para defender nenhum desses atores o Brasil tem que continuar defendendo o que ele historicamente sempre defendeu a não intervenção o artigo 4º da Constituição eu acho que esse o artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil ele dá os princípios que norteiam a nossa diplomacia que é defesa da soberania autodeterminação dos povos resolução pacífica dos conflitos e é exatamente sob essa perspectiva e por que que eu acho que a gente eu tenho a leitura de que o governo brasileiro agiu na ONU porque passou a responsabilidade para o Itamaraty chegou ali e falou eu acho também eu não tenho conhecimento para dizer isso informação de bastidor para dizer isso mas a impressão que eu tenho desde o começo que o governo decidiu delegar a diplomacia brasileira esse trabalho graças a Deus fez muito bem feito é isso mesmo que tem que ser feito sempre e eu acho que está faltando ao mundo esse papel do Brasil contundente na implementação do seu artigo 4º tem que ser essa participação e a contribuição que o Brasil tem a dar para o mundo exatamente e assim espero que o Brasil volte a se enxergar enquanto o povo brasileiro tanto esquerda quanto direita preciso parar de olhar para os Estados Unidos e para a Europa porque nós não somos ocidente nós somos América Latina nós somos de baixo não, nós somos de cima porque o meu mapa é invertido a América Latina ela está apontando para cima muito bem muito bem professor muito obrigada vou ficar com esse ponto final aqui que esse ponto final é bom para a gente aqui agradeço é um prazer estar com você Heloísa manda aqui meu abraço para o Eduardo e para toda a equipe aí de vocês do Instituto obrigada professora até uma próxima é isso pessoal nossa série continua vem mais coisa por aí porque tem muita história para a gente aprender e estudar a respeito desse conflito até a próxima E aí do שה é é é é é é é é é Tchau.